Belson, passámos o dia inteiro aqui e não gostaste de um único animal! Porque eu só queria ver os golfinhos e esses nem sequer estavam cá! De que estás a sorrir, Clarence? Acabaste de dizer algo que tu gostas! Sim, e depois? Isso é algo que só os amigos fazem! E os amigos ajudam os amigos! Nós vamos encontrar o golfinho e quando o encontrarmos, olhas para ele! Não podemos, o tanque está fechado, lembras-te? Isso significa que estão no outro lado! Hum, estivemos em todo o lado, exceto aqui! A Igreja Animal, claro! Vamos até lá ver! O que é que tu... Tchiu! Temos de ser daqui antes que nos apanhem! Não há tempo de ir aos golfinhos! Ninguém trava os amigos, nem mesmo tratadores! Eu fiz uma promessa de amigo e vou cumpri-la! Vão poder, Juzu! Poder da cobra! Poder do macaco! Poder do macaco! Poder da araña! Poder do känguru! Poder delante! Uau, golfinhos! Uma cria de golfinho, ela é tão fixe! Eu sei, amigo, eu sei! Queres saber porque é que eu gosto de tudo, Belson? Porque para mim tudo é como uma cria de golfinho! Mas se tudo é uma cria de golfinho, a verdadeira cria de golfinho deixa de ser tão especial! Imagine se houvesse um planeta inteiro cheinho de crias de golfinho! Seria muito fixe! Sim, acho que seria muito fixe, amigo! Afastem-se do tanque! Foi ele! Ele é que fez tudo! Eu nem sequer queria vir aqui! Tchau! 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 Tchau!